Sejam bem-vindos ao ambiente da nossa casa e também ao ambiente virtual do Centro Espírita Vovô Nestor. É com alegria que recebemos todos vocês e principalmente a nossa palestrante da manhã, Ana Maria Quequinato, ela que esteve conosco por uma caminhada tão grande, que é colaboradora do Centro Espírita Allan Kardec, que vem falar para nós sobre a família que Deus nos deu, né? Que ela seja muito bem-vinda aqui conosco, que Jesus abençoe grandemente essa sua palestra e a sua vida. Então, nós vamos pedir a Deus, nesse momento, que dê essas suas bênçãos sobre todos nós, dando-nos condições de entendimento para a mensagem que receberemos. Que esta mensagem, Senhor, ajude-nos a nos tornar melhores. Possamos estar em família, amando, crescendo e superando todos os desafios, Senhor. Abençoe a Ana Maria, para que ela, Senhor, possa ter lucidez necessária para a mensagem da manhã. Obrigada, Pai, hoje e por todos sempre. Agora, a nossa Ana Maria estará aqui conosco. Bom dia a todos. É sempre uma alegria reencontrarmos amigos tão queridos e ter a oportunidade de ver outras pessoas que também nos possibilitam esse laço de amizade, né? Iniciando uma nova amizade. Como a Cris falou, nós também rogamos a Deus a proteção dos amigos espirituais e essa inspiração para as nossas colocações de hoje. Para começar o nosso assunto, nós precisamos lembrar que somos espíritos imortais, filhos de Deus e que progredimos através das múltiplas reencarnações. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos que o fato de estarmos na família com sanguínea, né? Nessa ou naquela, não significa que nós temos laços espirituais com ela. Os pais não geram o espírito do seu filho, porque esse já existia antes da formação do corpo. Também aprendemos nesse capítulo que existe duas espécies de famílias. as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços consanguíneos. Há, primeira, famílias que têm laços duradouros, onde as pessoas se ajudam mutuamente, se fortalecem e se perpetuam na vida espiritual através das reencarnações. Há segundas laços frágeis como a matéria e, com o tempo, se dissolve. No mundo dos espíritos, também há grupos ou famílias. Eles se unem pelos laços de afeição, de carinho, de simpatia e pela semelhança das inclinações. A tão falada afinidade que nós conhecemos. É interessante, né? Mas aqui na Terra, no nosso meio, quando nós nos encontramos para uma festa, para uma confraternização, nós percebemos que as pessoas chegam animadas, se cumprimentam, mas dali a pouco, olha os grupinhos se formando, não é? Cada um procura o seu. Por que será que isso ocorre? São as nossas afinidades. Às vezes nós conhecemos várias pessoas, mas temos a preferência daqueles que pensam muito parecido conosco. Então, os nossos grupinhos, quando nos reunimos, é normal, não é? A gente observa isso. A reencarnação dos espíritos só nos separa temporariamente. É porque a gente pensa, né? Eles estão lá, depois reencarnam, estão aqui. Ah, que pena! Ficam separados. Não! Não é dessa forma que nós entendemos. Porque tem laços de amor, de carinho que os une. E nós ficamos ligados pelo pensamento. Aqueles que ficam, velam por aqueles que estão em tarefa na Terra. Isso é maravilhoso. E nós observamos isso na vida, né? Na nossa vida. Por exemplo, nós temos a nossa família, mas de repente, por alguma razão, alguém precisa se mudar e precisa ficar em outra cidade. Às vezes, em outro estado e até em outros países. Mas, por isso, perdemos os laços com aquele que amamos? De forma nenhuma. Nós continuamos conectados, ligados, rogando a Deus por eles, sempre no nosso coração, no nosso pensamento, desejando o melhor. E também ligamos, conversamos, usamos o WhatsApp, não é? Para mandar a mensagem. E aí, tá tudo bem? Quando é que a gente vai poder estar junto? Se precisam, estão passando um momento de dificuldade? A gente vai lá, conversando, e animamos, apoiamos, incentivamos. São os laços do coração, não é? Não existe distância. Estamos, sim, ligados o tempo todo. Mas, aqui também, não é? Nós pensamos, temos espíritos que são simpáticos. É. Então, se nós temos essa afinidade, esses espíritos que nos damos tão bem, não é? Eles podem estar conosco, muito próximo, como irmão, como primo, às vezes como pai e mãe, não é? Para se apoiarem, para estímulo de ambos. E isso é uma bênção em nossa vida. E também percebemos, nas reuniões mediúnicas, essas colocações dos espíritos. Quando nós falamos, não é? Da reencarnação, nós também lembramos da desencarnação, daquele que retorna para o mundo espiritual. E, às vezes, observamos as pessoas tão tristinhas por aquele que partiu, não é? Chorosa. A gente entende. É as saudades. Mas, aqueles que estão do lado de lá, estão aguardando aquele seu querido que está chegando. Muitas vezes, em festa no coração, para receber aquele que retorna. Como nós, quando estamos recebendo alguém que viajou, o nosso filho, o nosso parente, e está voltando para casa. Ai, que alegria esse reencontro, não é? Olhe os laços apertadinhos. Emmanuel, na obra O Consolador, através de Francisco Cândido Xavier, afirma que existe uma programação espiritual para reunir os espíritos que necessitam estar juntos na Terra. Nossa! Então, não é assim? A gente vai chegando e vamos formando a família? Não, não. Não é? No mundo espiritual, tudo tem uma organização. Também, em Missionários da Luz, André Luiz, pelo nosso querido Chico, ele mostra, nesse livro e em outros também, que essa programação, para a maioria de nós, é elaborada pelos benfeitores espirituais. Porque eles nos conhecem, sabem das nossas condições e das nossas necessidades. Mas, para alguns de nós, que já tem um certo preparo, também pode participar dessa preparação, dessa programação da família. Aí, eu fico imaginando, né? Se nós, juntamente com os amigos espirituais, quando eles preparam a nossa reencarnação, pudéssemos dar uma espiadinha nessa programação, para observar os pontos importantes, como se preparar melhor para poder vencer aquela dificuldade, aqueles que têm preparo, vão olhar e dizer, nossa, aqui, realmente, preciso me empenhar, dar tudo de bom que tenho, porque quero ter progresso, quero poder auxiliar a todos e a mim mesmo também. Que bom, não é? Já temos entendimento para ver aquilo que necessitamos e que é benéfico para todos. Mas, às vezes, se a gente não tem esse preparo, nós iríamos olhar e dizer o quê? Quem é que vai estar lá? Ah, não vou, não. Isso não vai dar certo, vai ser um problemão, é preferível aguardar mais um pouco, não é? Então, é por isso que os amigos espirituais que já nos conhecem, que sabem o que é necessário para nós, preparam tudo. E, no momento certo, nós estamos retornando, não é? E quando nós chegamos? Ouve a programação. Chegamos, estamos aqui. É, mas precisamos de uma família que nos acolha, que nos ame, que cuide de nós. É, todos nós precisamos. E é natural que na família encontremos espíritos que tenham afinidade conosco e alguns que sejam diferentes de nós. Podemos pensar, não é? É, será? Hum, então nós pensamos. Quando os espíritos estão no mundo espiritual, eles também, não é? Formam grupos e famílias. É, interessante. Será que na minha encarnação eu não posso encontrar Ah, e aqueles espíritos que são da minha família espiritual? Ah, seria ótimo, não é? Que maravilha! Porque todos ali iriam cooperar, se ajudar, apoiar. Que benção! Aí também pensamos, será que isso seria o melhor? Porque nós não estamos aqui para nos desenvolvermos, aprendermos, superarmos. É, o nosso mundo ainda é de provas e expiações. Então, natural, não é? Que a família da maioria de nós tenha ali espíritos diferentes, que possibilite o nosso aprendizado, que todos possam ali realmente progredir, não é? Mas pode ser que tenha alguém ali que realmente seja muito semelhante e que vai ser útil para nós. Por exemplo, às vezes vemos numa família dois irmãos e a relação deles é maravilhosa, porque eles estão sempre alegres por estarem juntos, colaboram um com o outro, se apoiam. Ah, de vez em quando tem uma coisinha, é natural do ser humano, não somos perfeitos, não é? Mas na maioria dos momentos eles se entendem, se dão bem, não é? Maravilhoso! Mas também observamos muitas vezes dois irmãos, mas que são diferentes daqueles dois primeiros que se ajudam, que se apoiam. Eles também, Ana, se ajudam entre eles, mas juntos gostam de ser desordeiros, desrespeitosos, são espíritos diferentes, maldosos e muitas vezes se voltam com um terceiro irmão, porque aquele é o irmão, como eles dizem, o santinho da família, ah, ele quer ser o bonzinho, sempre quer fazer tudo em ordem para ficar bem com o pai e com a mãe, e os dois irmãos que são um pouco diferentes, debocham, riem dele, criam situações difíceis, e muitas vezes as pessoas que não têm o nosso entendimento, quando se depara com uma situação assim, na família ou entre mãos, ainda olha para aquele que não revida e diz assim, nossa, que criança mais boba, olha lá, os outros fazem dele gato e sapato, e ele não faz nada, nem se defende, que coisa, não é? Às vezes somos nós, fazemos essas colocações mediante as observações que fizemos, muitas vezes, naquele irmão está ali um bom espírito, não é? Para auxiliar aqueles que possam se desenvolver de maneira diferente, convivendo com ele, para que eles não errem tanto nesta oportunidade, e os outros estão rechaçando um amigo espiritual que está ali para poder auxiliá-los, não é? também encontramos na nossa família espíritos que são totalmente diferentes dos demais membros, que coisa, às vezes as pessoas em conversa até dizem assim, olha, mas o fulano é tão diferente de nós, será que a cegonha errou o cep, não é? os amigos espirituais não eram o cep, não, mas por que será que a pessoa é assim? Nós estamos juntos, conversamos, trocamos ideias, mas a pessoa pensa diferente, vê a vida diferente, não parece ser da família, destoa, esquisita, aprendizado para nós, ou é? não é porque ela é diferente que a gente não possa ter uma convivência fraterna, harmoniosa, apesar das diferenças, não é que ela seja a ovelha negra da família, não, não, ela é diferente, e não é diferente para chamar atenção, para se mostrar, é que ela tem uma outra forma de ver, de pensar, de realizar, então, aproveitemos essa oportunidade, para sair do nosso comodismo e entender o outro, que interessante, olha como ele pensa, olha que forma ele vê a vida, não é mal, são formas diferentes da nossa, só isso, não é? então, que nós possamos entender, auxiliar e estabelecer laços que é da família, com naturalidade, que a pessoa não se sinta mal por ser diferente dos demais, não é? Temos também, muitas vezes, situações que chegam até nós ou que nós acompanhamos, a pessoa está na família, todos ali convivendo, não é? Mas parece que nada está bom, nada agrada, a pessoa está sempre distante, não gosta de participar, não é? Fica no seu canto, por mais estímulo que receba dos demais, está na dela, como as pessoas falam, não é? Ah, me deixa, me deixa, por que será que a pessoa é assim? E, de repente, em um dia, sem razão, sem qualquer acontecimento, a pessoa sai da família, vai embora, para nunca mais voltar. Meu Deus, mas não aconteceu nada? Por que que eu fiz isso? É, é um sofrimento para todos, desespero, o que que nós fizemos? Por que que isso ocorreu? E, às vezes, ficam entre eles, jogando uns nos outros, será que não foi por causa disso que você fez ou foi por causa daquilo? A pessoa foi embora, diz que foi atrás da sua felicidade, estava infeliz ali. E, assim, muitas vezes, nós vemos pais de famílias, mães, largarem os seus filhos, muitas vezes, ainda pequenos, e vão se olhar para trás. Vão procurar a sua felicidade? Nós precisamos lembrar que nós não construímos a nossa felicidade com a infelicidade do outro. Mas, para aqueles que ficaram, é doloroso, é muito triste, as crianças não entendem por que meu pai não está mais aqui, por que meu pai me deixou? Ou, cadê a mamãe? Quando que a mamãe vai voltar? Mas, para aquele que ficou, cabe aceitar, não julgar, e pedir a Deus a misericórdia divina que nos dê força para continuar, apesar da situação. É isso que nos cabe, não é? E, muitas vezes, quando os filhos já estão maduros, já entendem, e ainda se questionam, por que? Por que meu pai fez isso conosco? Por que meu pai não me amou? O que fizemos de errado? Para aqueles que têm um entendimento espírita, é diferente, porque por mais que a dor ainda esteja no nosso coração, nós sabemos, é, o problema talvez não seja nosso, e sim da pessoa, que está lá por alguma razão ainda perdida, não entendeu a responsabilidade da família, ainda estava verde naquele momento, quem sabe, mais para frente, se dê conta, não é? Porque assim somos nós, às vezes, no momento, não entendemos certas coisas, mas, quando a gente acorda lá na frente, e vê o estrago que causamos, quantos corações deixamos sofredores, a gente fala, meu Deus, olha o que é que eu fiz, então, para os filhos que têm esse entendimento espírita, cabe aceitar de todo o coração, rogar a Deus por aquele que partiu, e também agradecer, porque graças a Ele, nós estamos aqui, precisamos de um pai e de uma mãe para reencarnar, e Ele nos proporcionou essa oportunidade, então, devemos agradecer, porque estamos aqui na vida, nos desenvolvendo, e tantas outras pessoas que conhecemos, e que trouxe alegria para o nosso coração, não é? Também nas reuniões mediúnicas, é interessante quando nós vamos muitas vezes atender um espírito, que é natural nas reuniões, quantas vezes conversamos com espíritos que choram desesperadamente de tristeza por terem abandonado os seus filhos, a sua família, não é? Eu me lembro de uma situação que foi muito marcante para nós, era um pai, e ele dizia, pelo amor de Deus, eu só peço um minuto, eu queria voltar por apenas um minuto, para dizer para os meus filhos o quanto eu os amo, por favor, por favor, eu não vou conseguir viver se eu não disser a eles, porque quando, enquanto eu estava lá, eu me preocupei com tantas outras coisas, mas eu nunca disse para eles o quanto eles são importantes na minha vida, o quanto eu os amo, pelo amor de Deus, rogue a Deus que me permita isso, não é? Mas a gente sabe que não há condições no momento oportuno quando Deus permitir ele poderá dizer mas nós observamos a dor que causamos para nós mesmos não é? Daquela situação então vamos entender não adianta a gente ficar na vida reclamando chorando não é? Isso não vai auxiliar em nada muito pelo contrário também pensamos naquele filho que é difícil e às vezes as pessoas falam isso é filho problema quem quer quem quer é se nós pudéssemos escolher queríamos os melhores filhos do mundo todos certinhos responsáveis cumpridores dos seus deveres que moleza para a gente não é? não teríamos que pensar nos preocupar ensinar não não é isso que precisamos nos lembramos que existe uma programação aquilo que necessitamos aprender viver o nosso pai o criador sabe o que cada filho precisa ele sabe não é? então que a gente se contente se alegre mas às vezes nós vemos famílias com filhos difíceis que situação complexa não é? realmente e os pais muitas vezes pais virtuosos dedicados amorosos mas parece que o filho não consegue enxergar nada disso porque são realmente problemáticos maldosos grosseiros às vezes até cruéis mas que coisa olha lá o que o moço fez pro pai pra mãe mas e os pais o que fizeram? olha se eu estivesse no lugar eu teria feito isso aquilo aquilo outro imagine que eu ia ficar dessa forma os pais continuam amando os seus filhos e fazendo o melhor perante toda aquela situação de dor e sofrimento ah se eu estivesse no lugar eu mandava embora eu não aceitava mais além de não ajudarmos ainda fazemos colocações inadequadas olha a nossa responsabilidade espiritual não é? se for para falar que seja para edificar o cuidado com os nossos pensamentos e com as nossas colocações ore pelo filho ore pela família né? dê sustentação para os pais que passam por essa situação entenda olha o amor o coração deles que exemplo de pessoas para nós e muitas vezes os filhos continuam agindo dessa forma e os pais passam assim a vida inteira amando realizando o que for possível para recuperar os seus filhos não desistem dele que coisa admirável não é? nós pensamos pais diferentes realmente acho que devem ser pais mais preparados é com maior entendimento que nós com certeza não é? ah mas por que que eles vieram com esse filho? não era para ter um filho bonzinho? não é? muitas vezes eles se ofereceram olha tem lá a programação para essa e aquela pessoa será que você poderia colaborar? ah eu gostaria gostaria muito de poder colaborar auxiliar não é? para que através dos exemplos que vamos semear do amor que vamos oferecer eles realmente possam mudar errar um pouco menos nessa oportunidade olha o entendimento daqueles que participam não é? querem auxiliar de todo o coração e lá vem eles não é? esposo esposa um apoiando o outro para poder receber aqueles que necessitam extremamente de nós também nós vamos ver lá na pergunta 209 de O Livro dos Espíritos para saber não é? um espírito mau pode pedir a Deus que lhe dê bons pais na reencarnação? pode como não? mas por quê? se ele é tão mau e quer pais bons? sim porque assim através desse exemplo desse amor dessa dedicação que falamos com certeza vai servir de sustentação para que ele possa se enveredar por um caminho melhor não é? e não seja tão dificultosa essa oportunidade porque para nós que observamos não conseguimos ver um avanço algo de bom mas poderia ser muitas vezes bem pior se não tivesse aqueles pais que o sustentasse e quando o espírito pede muitas vezes Deus permite que realmente ele tenha esses pais para poder auxiliá-los não é? mas também às vezes temos na família alguém muito frágil carente as pessoas dizem assim ai a pessoa é molinha não é? nós precisamos sempre estar amparando cuidando nossa que trabalho que dá mas quantas vezes eu vou ter que parar auxiliar falar repetir quantas vezes quantas forem necessárias não é? a pessoa não consegue se firmar na vida às vezes olhamos um filho e o filho deslança consegue entender como é isso como é aquilo como devo me comportar é uma beleza mas o outro que triste não ele não tem o mesmo entendimento cada espírito está no nível de evolução não é? e Deus confiou o seu filho porque antes de ser o nosso filho precisamos lembrar que ele é filho de Deus e Deus quer que façamos o melhor pelos seus filhos então precisa sim de um empenho nosso se a pessoa está lá sem condições desestruturada não é? falta confiança para ele a gente vai auxiliar vamos lá vamos conversar vamos com carinho uma duas quantas vezes ele precisar aí chega num momento que parece que a pessoa se afirmou a gente fala agora agora vai agora vai olha lá está diferente e a pessoa caminha por um tempo ah de uma forma maravilhosa mas de repente lá vem ela de novo desmoronou não é? desmoronou e vem toda carente precisando do nosso amparo eu me lembro de uma mãe conversando um dia comigo ela disse agora que eu vi casou eu falei acabou porque tem a esposa que vai estruturar não é? que vai compensar que vai equilibrar mas ele voltou molinho do mesmo jeito não é? e agora além dele eu tenho que auxiliar a esposa são os filhos os laços que vão chegando e nós vamos continuar esse trabalho maravilhoso será que esse filho que tem tantos problemas para se estruturar que é difícil caminhar sozinho que precisa dessa ajuda não é um daqueles filhos que foi abandonado que não se sentiu amado que não se sente capaz de tocar a vida por falta de amor de alguém que o sustente mostrando a vida como é e como nós podemos agir é faltou não é? faltou e às vezes nós estamos lá com a pessoa ali carente precisando de nós toda hora nossa será que eu fiz isso em vidas passadas por isso que a pessoa está aqui comigo nossa mas por mais que eu examine assim não me sinto é às vezes não é? a gente quer acessar mas louvado seja Deus que temos o esquecimento mas também pode ser que não fizemos isso mas Deus está nos dando uma excelente oportunidade de fazer uma obra maravilhosa no nosso lar auxiliar aquele que precisa não é? e quando a gente consegue ver a pessoa às vezes já com uma certa idade de uma forma completamente diferente do que era a gente se sente feliz agradecida a Deus olha lá não é? o carinho da pessoa é maravilhoso fizemos algo de bom na vida não é? aí nós voltamos para o livro dos espíritos na pergunta 642 quando Kardec pergunta aos espíritos superiores se basta não fazermos o mal para agradar a Deus não é? eu não faço mal para ninguém estou vivendo a minha vida com certeza Deus vai se alegrar com a minha forma de viver não prejudico ninguém se alguém está ali sofrendo mas eu não tenho culpa eu não fiz nada não cabe a minha ajudar porque nada causei mas a resposta dos espíritos superiores devemos fazer o bem no limite das nossas forças e responderemos por todo o mal que vier do bem não praticado ah é é não fazer o bem já é um mal hum às vezes as pessoas dizem não eu não sabia disso porque na vida nós estamos lá vivendo e de repente tem algo que nos chega ou perto de nós vem lá eu posso fazer algo e a pessoa pode pensar ah mas eu não tenho nada com isso não é? mas se você tem condições de fazer mesmo que seja algo pequenino por que não? não é assim que a gente espera na vida? quando passamos uma dificuldade de que alguém nos ajude então vamos fazer a nossa parte não é? e quando nós encontramos na família o adversário hum não é? o que será não é? que a gente às vezes encontra uma pessoa assim é um relacionamento realmente sofredor não sei por que me sinto assim mas quando estou com essa pessoa quando ela vem falar alguma coisa hum a gente já se coloca de uma forma não é? batendo de frente a pessoa nem concluiu aquilo mas o olhar dela pra nós o nosso em retorno a ela é de confronto é de animosidade é complicado difícil basta uma palavra muitas vezes pra gerar uma confusão tamanha nós estamos sempre nos confrontando seja por qualquer coisa ah não há como conviver com essa pessoa a pessoa é isso é aquilo é difícil ah não dá é mas eu também não sou fácil eu também não sou fácil precisamos lembrar disso nós não somos só virtudes temos problemas e dificuldades como todo mundo vamos examinar não é? será que ocorreu algo nesta vida para que nós sentíssemos dessa forma é vamos pensar lembrar é não aconteceu nada para que nos sintamos assim então pode ser que seja de uma outra existência aconteceu algo e agora estamos juntos mas se estamos juntos não é para repetir e sim para progredir também me lembro de um caso que a pessoa veio contou falou da dificuldade da situação que tinha semanalmente e disse assim Ana aquilo não é só um adversário aquilo é um obsessor encarnado que triste o que que eu fiz meu Deus para ter um obsessor encarnado do meu lado dentro da minha família e eu disse a ela olha é melhor ter um obsessor encarnado do que um desencarnado e ela disse o que eu disse isso mesmo não é porque o encarnado nós podemos observar estudar como a pessoa é o que gosta o que não gosta para saber lidar com ela não é podemos ir semeando coisas boas percebendo como a pessoa é com o desencarnado não vai ter como a gente fazer essa análise e se Deus nos colocou juntos nessa oportunidade é para o que para a gente continuar se degladiando ah de forma nenhuma é oportunidade de perdão de reajuste não é então que a gente lembre dessa oportunidade e lembramos de Jesus reconcilia-se com o seu adversário enquanto estiveres a caminho com ele olha lá não é então sejamos inteligentes e prudentes para depois não se arrepender não é quando retornarmos à pátria espiritual olhar e falar nossa faltava tão pouco para que a gente se ajustasse e eu não tive paciência para poder não é devagarinho ir me aproximando é o nosso cuidado com tudo não é às vezes esquecemos que o acaso não existe em nossas vidas que tudo foi programado pela misericórdia divina para que a gente pudesse se ajustar cooperar e progredir não é isso é ótimo mas também lembramos com carinho daqueles espíritos que estão na família e a gente diz ah esse deve ser viu aquele amigo que veio é da minha família espiritual que pessoa boa louvado seja Deus é com ela eu consigo abrir o meu coração falar das coisas mais secretas eu tenho confiança toda vez que estamos juntos eu me sinto tão bem saio renovada ela me dá um abraço que enche o meu coração de alegria que bom senhor que tenho essa pessoa na família é da minha família espiritual com certeza pode ser que viemos juntos não é nessa ajuda nessa troca para podemos seguir confiantes mas vamos observar isso ocorre só conosco é às vezes não às vezes não a pessoa se dá bem com todos os outros membros da família todos gostam dela todos quando precisam de algo correm para ela e ela está lá de braços abertos com toda paciência com todo carinho para auxiliar a todos nós com certeza não é da minha família espiritual não é mas é um bom espírito que Deus colocou próximo a nós para nos apoiar nos estimular nos ajudar nessa encarnação ótimo maravilhoso a gente agradece a Deus não é também pensamos nas crianças eu confesso a vocês que tem observado na falidade não é quando nós estamos num lugar vem famílias com crianças eu gosto muito de criança e eu observo e fico pensando nós também já fomos não é e agora vemos essas crianças e o que as crianças esperam de nós ah são crianças mas são espíritos imortais e nós pedimos uma atenção especial para esses espíritos que estão conosco que foram confiados a nós as crianças precisam de amor de atenção de carinho de cuidado nós não educamos os nossos filhos pelo celular pelas mensagens de whatsapp outro dia eu estava no shopping vamos almoçar e chegou lá uma família né com dois filhos um deveria ter uns dez anos outro uns cinco ou seis do outro lado também tinha uma família com uma criança uma única criança a gente almoçando e não tem como não observar a família com dois filhos sentaram-se à mesa e o pai a mãe e o filho maior com o celular o tempo todo no celular ninguém conversava e o pequeno ficou brincando com os guardanapos depois ele pegou o saleiro e ficou ali na mesa quando a mãe se deu conta do que já tinha na mesa não é logicamente né falou com o filho de uma forma ali todo mundo percebeu e a criança olhou acho que se envergonhou não é do que da bronca que recebeu debruçou a mesa tão pequeno que os pés não chegavam no chão ficou balançando as perninhas ficou e os pais e o irmão voltaram no celular e o outro ficou ali almoçando e conversando com o pai com a mãe a mãe fazia um carinho passava a mão nos cabelos e o menininho ficou olhando a outra família dali a pouco ele se levantou e foi para conversar com o menino quando o pai observou que ele levantou foi lá pegou a criança pelo braço arrastou e trouxe novamente a mesa e ele debruçou e começou a sorar eu confesso a vocês que eu me segurei para não levantar abraçar o menino acarinhar e conversar com ele que judiação que triste ver isso não é logicamente os pais não tem noção do mal que estão causando mas a criança precisa da nossa atenção do nosso carinho da nossa conversa depois lá na frente vamos ver o que os nossos filhos vão aprontar na vida e vamos dizer como mas você não participou da vida do seu filho você não esteve com ele você não conversou você não sabe quem é ele é muito triste isso precisamos estar com os nossos filhos eles precisam de amor de atenção do nosso tempo com eles participando é necessário isso eles precisam dos nossos bons exemplos de honestidade de fidelidade de renúncia a gente vai conversando vai ensinando na linguagem que a criança entende mas eles precisam acompanhar isso em nós porque no futuro eles vão construir as suas famílias e nós desejamos que sejam famílias equilibradas com base no amor e no respeito precisamos dar essa base para nossos filhos para os jovens não podemos esquecer que aquilo que nós fazemos para as crianças e para os jovens estamos fazendo para o mundo porque eles são o futuro então meus irmãos nós observamos o quanto é importante a nossa família a família que Deus nos deu é quantas coisas né a gente abordou hoje falando da família é Ana uns podem pensar assim é a família que Deus nos deu olha a minha família está ótima outros vão dizer é a minha não está muito não mas a gente pode melhorar a família que Deus nos deu é aquela que nós construímos ao longo dos anos através das reencarnações então temos sim que nós dá o melhor de nós para reparar aquilo que fizemos para poder conviver com amor com harmonia com respeito é tão bom quando a gente recebe amor a gente vai falando e lembrando dos casos né um participante do curso um rapaz mais ou menos de uns 36 anos quando estávamos na época que se comemora na terra o dia dos pais falamos né hoje não esqueçam dia dos pais da manhã todo dia mas dê um abraço carinhoso ao seu pai eu vi que ele deu um olhar encheu os ódios de lágrima saiu na semana seguinte ele pediu para conversar conosco vamos conversar ele disse sabe Ana aquele dia que você falou isso o outro companheiro também falou coisas belíssimas sobre os pais mexeu tanto comigo eu cheguei em casa e sorei tanto o meu pai é uma boa pessoa ele está até meio doente mas você acredita que ele nunca me deu um abraço ele nunca me abraçou eu tenho dois filhos mas de vez em quando eu abraço eles eu disse de vez em quando porque não sempre ah porque eu não aprendi abraçar assim como eu vejo as pessoas abraçando toda hora falei mas você sabe a falta que isso faz se nós não recebemos vamos oferecer porque você não abraça o seu pai porque não consigo falei mas nós precisamos lembrar que muitas vezes o nosso pai também não foi abraçado ele não aprendeu a abraçar e porque ele não abraça não significa que ele não nos ame ele simplesmente não aprendeu a abraçar experimenta faz isso experimenta abraçar o seu pai você vai se sentir melhor e aí meus amigos eu peguei isso e até anotei na minha agenda para que eu não esquecesse no domingo seguinte ele chegou e eu disse aí abraçou ele disse é eu estive lá essa semana mas eu eu cheguei bem perto mas eu não conseguia não consegui chegava no outro e eu abraçou ainda não no terceiro domingo eu disse quando eu fui fazer ele disse que bom é mas eu abracei e ele ficou assim os braços largados como se fosse um pedaço de madeira ele não abraçou mas ele está aprendendo eu disse abrace demoradamente fale aquilo que vier à sua mente e ele com os olhos cheios de lágrima disse eu vou tentar eu não sei quanto tempo vai demorar mas eu vou tentar é o amor né passou lá uns 15 dias ele chegou e disse posso conversar pode ficamos lá uns minutinhos tinha tempo começou a falar e as lágrimas correram eu consegui abraçar meu pai do jeito que eu sempre sonhei e o meu pai também me abraçou abraçou e me pediu perdão porque ele nunca fez isso ele nunca foi abraçado também Ana mas ele disse o quanto eu sou importante para ele isso fez tão bem o meu coração e hoje eu estou conseguindo abraçar o meu filho todos os dias ai que maravilha o que o amor faz em nossas vidas nós damos muitas vezes as pessoas esquecem aquilo que temos não dá para a gente oferecer o que não temos se nós temos entendimento se nós temos amor para dar que possamos fazer isso falar na família é tão bom não é e hoje é domingo é dia que nós temos a oportunidade de estar com os nossos queridos um pouquinho mais que possamos realmente agradecer a Deus a família que ele nos deu e amar aqueles que estão conosco abraçar oferecer amor porque nós todos precisamos de amor é o amor que entende o amor que tem paciência o amor que acolhe o amor que desperta pela manhã o amor que quando ao final do dia não é vem abraça que maravilha é o amor que sustenta a nossa vida e nós precisamos lembrar de Jesus que deu a sua vida mas toda de amor de bons exemplos no amor oferecendo para nós que possamos realmente amar a nossa família fazendo o melhor por eles porque nós sabemos que estamos também fazendo o melhor para nós paz e luz a todos muito obrigada agradecidos estamos a Ana por essa mensagem tão linda tão rica e também agradecidos pela presença de todos que Jesus possa ampará-los fortificá-los na semana obrigada Pai por esse momento de luz que possamos voltar para nossas famílias levando todo esse ensinamento e transformando as nossas relações Senhor obrigada Senhor hoje e por todo sempre abraços a todos um bom domingo